Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Se é elegante Meu coração descompassa Foge morrendo de amor Quando você me abraça Depois que você me beija Eu fico muito contente Seu coração fosse meu Sereceu eternamente Se inscreva no canal Valdelos Se inscreva no canal Valdelos Ai, que saudade desse teu olhar Não me queres, mas eu vou a luta Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As vaca pele deixa cicatrizes Quem vai gostar desse amor sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Ai, que saudade desse teu olhar Não me queres, mas eu vou a luta Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou vou te procurar Sei que o dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso, vou vou te procurar É bem provável que o amor adormecer É bem provável que o amor adormecer As vaca pele deixa cicatrizes Quem vai em busca desse amor sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Agora eu vou atender o pedido aí do meu parceiro O Paulo da PS Construtora Segura a palma Estou pensando em deixar Mas a grande e a qualquer hora Vou procurar a mulher que amou Que me deixou e vou embora Estou pensando em ser feliz Vou procurar por toda a cidade Vem pra ela voltar pra mim Me derrubar minha felicidade Pode estar em Paiagán Você é pra ver Oconei essa menina Pode estar em Paiagán Mas a grande e a grande É essa menina Pode estar em Paiagán Mas a grande região Oconei essa menina Pode estar em Paiagán Você vai ver como ele é sabido Tô pensando em deixar Fazer grande a qualquer hora Vou procurar a mulher que amou Que me deixou e foi embora Estou pensando em ser feliz Vou procurar por toda a cidade Vente pra ela voltar pra mim Me devolver minha felicidade Pode estar em Cuiabá, Barça, Minha Região Procurei essa menina Pode estar em Guaiapã, posso ser Espeguei como é linda essa menina Pode estar em Cuiabá, Barça, Minha Região Procurei essa menina Pode estar em Guaiapã, posso ser Espeguei como é linda essa menina Vou procurar Tô pensando em deixar Fazer grande a qualquer hora Vou procurar a mulher que amou Que me deixou e foi embora Estou pensando em ser feliz Vou procurar por toda a cidade Vente pra ela voltar pra mim Me devolver minha felicidade Pode estar em Cuiabá, Barça, Minha Região Procurei essa menina Pode estar em Guaiapã, posso ser Espeguei como é linda essa menina Pode estar em Guaiapã, Barça, Minha Região Procurei essa menina Pode estar em Guaiapã, posso ser Espeguei como é linda essa menina E essa é a especial Conhecer o Paulo Da PS Constitutora Segura a palma Vamos, Rufino Arcanjo Esses olhos verdes Que olham pra mim Entre o seu rosto Me deixando assim Mas esses olhos verdes Não amam as nossas fantasias Que olham pra mim Conhecem assim Mais aLEGONS Mais aLEGONS Mais aLEGONS Mais aLEGONS Tô batendo Devei a cabeça Uma velha mala briga Guardava os meus segredos Na conta contente Encontrei uma velha grata Com a mona que mais amei Cada frase passada Sempre carregaria Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que vinha mais feliz Ela vive em outros braços Seu corpo já tem dona Seu corpo já tem uma aliança Descobrindo os seus planos E homem com a chão na rua Saiu com a minha quadra Mas bateu minha tristeza Com o meu amigo na mesa Na mesa de qualquer lado Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que vinha mais feliz Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que vinha mais feliz Foi ela A mulher que vinha mais feliz É isso? Foi, foi Onde tem a rosa, tanto escolhida Onde tem a rosa, tanto escolhida Olhe o sereno da manhã Olha o que tem as rosas, tá despreada, vou inserendo na madrugada É ação, amor! Fala, Dominguim! Chorei e choro nessa viola, só ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola, só ela mesma que me consola Sinto saudade e choro também, chamei a roca, a rosa não vem Sinto saudade e choro também, chamei a roca, a rosa não vem Oh, rosa marvada, vambora! Adeus, adeus, coração sonhoso, é brincadeira, a noite famoso Adeus, adeus, coração sonhoso, é brincadeira, a noite famoso Termino, estrela, vada, show! Olá, saide! Mulher, esse teu ciúme tá matando o nosso amor Você fala tantas coisas e não peça não depois Você é todo o que eu sonho, é o amor da minha vida Mas não dá pra suportar, tanta humilhação querida Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais É choro, bongó! É o céu ao vivo! Sei que vou sentir saudade, quando eu tentar esquecer Eu te amo, meu amor, mas não quero mais sofrer Você não tem conseguido, enfermiza a nossa vida Destrui o sonho lindo, com seu filme querida Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais Esse é a super banda Realção Lá no som de Deitone Um porta-abraço, vamos que vamos Alô Neguinho Arnaldo do Mabim, amor Alô Neguinho, segura aí E quando a saudade aperta, chorou pra desabafar Plantar a noite mal do lido, passei pensando em você Sentir frio na madrugada, você não vem me aquecer Prefiro beber de saque, sem ninguém pra me humilhar E quando a saudade aperta, chorou pra desabafar Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais Vou tentar te esquecer, não sei se você acabar Te amo, mas vou dizer que eu não te aguento mais Valeu Realção, vambora essa ideia Adelice Garcia, Alô Nelson, forte abraço Obrigado pelo carinho Tá aí a Superboy Banda Realção, encerrando por aqui E logo daqui a pouquinho com certeza tem a banda Unição E pra fechar com chave de ouro hoje Banda Os Bacana, né? Com certeza Pra fazer a peça legal pra galera mais que maravilhosa Rufino Arcana Rufino Arcana Rufino Arcana Rufino Arcana